O ministro do STF, Gilmar Mendes, disse ao G1 que a corte deve julgar no primeiro semestre desse ano de 2021 a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato em Curitiba, no caso do triplex do Lula. A defesa do petista argumenta que Moro atuou com parcialidade ao condenar Lula por corrupção e lavagem de dinheiro, excluindo da corrida presidencial. O julgamento começou em 2018. Na época, os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram contra a suspeição de Moro e Gilmar Mendes pediu vista. Além de Gilmar, faltam os votos de Ricardo Lewandowski e dele, Cássio Marques, indicado pelo próprio Jair Bolsonaro ao STF. Segundo o portal, Gilmar disse que chegou a avaliar levar o caso ao plenário só quando as sessões presenciais fossem reestabelecidas. No entanto, diante das indefinições sobre o cronograma de vacinação e da importância da matéria, ele afirmou que deve pautar o caso antes disso. Sei, Gilmar. Como o antagonista comentou, Gilmar aproveitou para adiantar seu voto favorável a Lula. Aspas, tenho dito sempre que é importante que nós possamos propiciar ao ex-presidente Lula um julgamento digno do nome, que possamos avaliar os argumentos que ele suscita de eventual parcialidade ou imparcialidade da força-tarefa de Curitiba. Fecho aspas aí para o Gilmar Mendes, que também disse que deve liberar para o julgamento, no primeiro semestre, o habeas corpus de Fabrício Queiroz. Queiroz e a esposa, Márcia Guiar, estão em prisão domiciliar desde julho. A previsão era julgar o caso em dezembro, mas ele acabou sendo adiado. Então tem lá o recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o foro privilegiado retroativo que foi concedido ao Flávio Bolsonaro. Kim, como é que você tem visto essas ações, esses discursos da ala anti-lava-jato do Supremo, essa possibilidade de absolvição de Lula, de suspeição do Sérgio Moro, esse cavalo de pau que o Jair Bolsonaro deu, pelo menos entre a retórica e a prática. Não que ele fosse outra coisa, ele pintou-se ali com uma maquiagem eleitoral e o telhado de vidro acabou vindo à tona e ele se juntou a essas alas que estão aí pela impunidade. Como é que você avalia? É, exatamente o que você colocou. O contrário de tudo aquilo que o Bolsonaro pregou, e depois os traidores somos nós, direito independente, os liberais e os conservadores que não apoiam o governo Bolsonaro. Nós que somos os traidores, quando o próprio Bolsonaro se elegeu com um discurso anticorrupção, se elegeu com um discurso muito crítico ao Supremo, chegou na presidência da República, foi mendigar, eliminar, foi mendigar a Bias Corpus para o Gilmar Mendes e para o Dias Toffoli. Duas figuras que o Bolsonaro sempre, não é que ele criticava, ele xingava, ele xingava pessoalmente esses ministros do Supremo e agora está lá junto com eles e você tem aí como o Gilmar antecipou o voto, que também para mim é um absurdo, também o presidente, um ministro do Supremo está com um processo nas mãos, ter pedido vista de um processo, e em vez de se manifestar nos autos, se manifesta pela imprensa antes de dar o seu voto, para mim também é um abuso, o Poder Judiciário que deveria passar mais imparcialidade, deveria passar mais frieza, você tem ministro do Supremo que adora ficar dando entrevista por aí, que coisa que para mim não deveria fazer, ministro é juiz, juiz se manifesta nos autos, não fica divulgando, falando antes qual que vai ser a decisão do seu voto, mas enfim, e com já a garantia de voto do Gilmar Mendes e do Cássio Nunes Marques, para que ele tenha, como você chamou aí, o foro privilegiado retroativo, que ele leve o foro privilegiado do senador da República para um caso de quando, que deveria ter sido julgado pelo TJ do Rio, de quando ele era deputado estadual. Então mais um episódio de bolsopetismo, em que um julgamento favorável ao Lula beneficia também o Bolsonaro. Kim, só para concluir, eu não sei se o senhor não está querendo falar a respeito disso, porque eu citei várias vezes essas acusações que o senhor tem feito de corrupção, de quadrilheiro, isso tem a ver com esses casos da rachadinha, com os 89 mil reais, o senhor pode antecipar ou o senhor quer deixar para resolver no tribunal? Não, com certeza, você não tenha dúvida disso, eu tenho dito e tenho reafirmado no Twitter todos os dias, Bolsonaro e sua família, família de vagabundo, de corrupto e de quadrilheiro, e o Bolsonaro não processa, aliás, até o ministro da Justiça, esqueci o nome dele agora, o ministro da Justiça, André Mendonça, né, o André Mendonça, abriu inquérito, né, contra lá, acho que o Ricardo Noblá, por causa de uma coluna dele, né, abriu, imagina, o presidente, o Bolsonaro se elegeu com o discurso de que é contra mimimi, que era o cara machão, que bandido tem que se F e acabou. Aí ele coloca o ministro da Justiça para abrir um inquérito policial, por causa de uma coluna de jornal. Que é do Rui Castro, perdão, só um parêntese, Kim, a coluna é do Rui Castro e o Noblá comentou no Twitter, então acabou envolvido também, diga aí. Isso, abriu contra os dois, né, é um negócio realmente muito, muito, primeiro que é a falta do que fazer do ministro, e segundo que é um negócio muito pequeno, né, ainda mais quando eu, da tribuna da Câmara, e reafirmo todas as vezes, em todas as oportunidades que tiver, digo com todas as letras, né, e existe um tipo penal específico, né, que a injúria é cometida contra o presidente da república, que é diferente da injúria cometida contra nós mortais comuns. Bolsonaro é corrupto, vagabundo e quadrilheiro, e isso tem tudo a ver com a rachadinha, isso tem tudo a ver com um cheque de 89 mil reais para Michele Bolsonaro, que o Bolsonaro não respondeu até agora, né, que esses 89 mil reais de onde é que surgiram, para onde é que foram, todo mundo sabe que o esquema de rachadinha do Flávio Bolsonaro é uma franquia familiar, Bolsonaro, dentro do próprio gabinete, o gabinete dos filhos, sempre indicou todo mundo, é ele que mandava nos gabinetes de todos os filhos, todo mundo sabe disso, Queiroz é amigo de infância do Bolsonaro, não do Flávio, é indicação do Bolsonaro, não do Flávio. Quando o Flávio foi disputar a eleição municipal, acho que foi em 2016, Bolsonaro chegou na cara do Flávio e falou, Sua carreira política depende de mim, sem mim você não é nada. Numa live aberta, numa dessas lives presidenciais que ele fez ali com o Eduardo Bolsonaro, ele falou, Eduardo, quantos votos você teve? Aí o Eduardo falou, dois milhões e tanto. Aí ele falou, errado, você só teve um, todo o resto foi voto meu. Essa postura do Bolsonaro ser dono dos mandatos dos filhos, todo mundo já sabe, o esquema de rachadinha é de Jair Bolsonaro, não é só do Flávio. O Flávio é o laranja do Bolsonaro. O Flávio, o Eduardo e os outros filhos é um esquema, é uma quadrilha familiar e ele não tem coragem de me processar, nem de mandar o ministro da Justiça me processar, porque ele sabe que é verdade, que se ele for para o tribunal contra mim, ele vai tomar pau. Não tem coragem. Eu desafio, já desafiei várias vezes, eu continuo desafiando, não me canso de desafiar. Bolsonaro é corrupto, vagabundo e quadrilheiro. E se for para provar o contrário, venha e me processe, que aí você vai levar uma gorda indenização, porque inclusive o que eu estou fazendo já caracteriza assédio, porque eu já estou falando repetidas vezes, não é só uma vez. Você vai lá, me deixa até, leva até minhas cuecas, me deixa até sem casa, do tanto que eu tenho falado isso, agora não vai processar, porque sabe que vai perder. E se perder, eu vou cobrar meus honorários de sucumbência e vai ter que pagar muito bem meus advogados com o valor da causa. Esse questionamento das investigações, das rachadinhas no Supremo, tudo isso poderia ser resolvido se o Congresso aprovasse, né, a PEC que acaba com o foro privilegiado. A PEC passou pelo Senado, está na Câmara, cheio de cabeça, mais de três anos, enfim. Nesse cenário, Baleia Rossi, Arthur Lira, né, que são dois deputados que não se posicionam com relação a pautas anticorrupção, você acha que existe algum clima para o Congresso se debruçar sobre isso, sobre o fim do foro privilegiado? Só vai ter clima se tiver pressão popular. Olha, condenado em segunda instância, votando a favor da prisão em segunda instância na Comissão de Constituição e Justiça, tamanha era a pressão popular em cima desses deputados. Se tiver mobilização em torno do assunto, se a sociedade de fato, né, fala, olha, fim do foro privilegiado é uma das nossas prioridades, a gente vai pressionar o Congresso Nacional para que isso aconteça. É pautado, não tem quem segure. Agora, precisa ter mobilização em torno do assunto, precisa ter mobilização em torno do tema e precisa engajar, né, muitas vezes as pessoas cobram. Ah, pô, mas por que o MBL, então, não faz uma manifestação a favor? O MBL não tem um botão mágico que ele aperta e aparece um milhão de pessoas na Paulista. O MBL é um movimento formado por pessoas comuns. Diferente de uma UNE, de uma CUT, que tem uma militância paga, que vive daquilo, o MBL mobiliza pessoas que não vivem de política, pessoas que trabalham no seu dia a dia, que são pessoas comuns e vão para manifestações políticas. Quando a gente faz uma publicação, quando a gente faz uma convocação para um ato mais simbólico, não é um panelaço, que não é uma manifestação, você tem uma baixa adesão, como teve nos últimos atos que a gente fez em prol da prisão em segunda instância e do fim do foro privilegiado, não adianta a gente chamar manifestação para ser esvaziado, porque aí vai ser tiro no pé. É melhor manter a arma no codre do que tirar a arma e mostrar que ela está sem munição. Então, precisa ter mobilização popular, precisa ter interesse da sociedade sobre isso e, infelizmente, isso eu não vejo. Agora, possibilidade tem. Para mim, com as duas presidências, possibilidade, com os dois candidatos mais fortes à presidência, os dois vencendo, um deles vencendo, você tem possibilidade de ser pautado. Agora, precisa ter mobilização, precisa ter interesse da sociedade no assunto, se não... Só peço para que o senhor conclua em uma frase sobre o seu futuro eleitoral. O que esperar de quem em Cataguiri, 2022, 2024, 2026, tende a continuar na Câmara, quer passar para outro lado, não quer falar ainda, diga aí para encerrar. Não, na verdade, eu sequer tenho idade para ir para qualquer lugar, viu, Felipe? É verdade. Eu já falei, sou muito aberto, sou muito transparente, para mim, o ápice de uma carreira política, para mim, que é o que eu gostaria, quero seguir mesmo, e envelhecer em carreira, é uma carreira acadêmica. Eu estudo direito, quero fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, e ser professor, seguir, fazer pesquisa, e lecionar, que é isso que eu quero para a minha vida. Agora, da parte política, para mim, o ápice da minha carreira política, o que seria meu sonho político, digamos assim, seria ser presidente da Câmara dos Deputados, que para mim, pauta mais o debate do que o presidente do Senado, e tem a possibilidade de fazer mudanças no longo prazo, na Constituição, na estrutura do funcionamento do Estado brasileiro, mais até do que o presidente da República, que precisa se preocupar principalmente com orçamentos, que são as despesas do dia a dia. Acho que o presidente da Câmara tem um poder de mudar a estrutura do país, independentemente do governo que assuma o cargo, mais do que qualquer outra posição. Então, para 2022, pretendo sim disputar reeleição, até tomo cuidado na hora de falar, porque já em 2000, eu pago hoje, boleto até hoje, de condenação na Justiça Eleitoral de 2019, de entrevistas desse tipo, em que perguntavam, ah, vai ser candidato? Eu falo, ah, vou ser candidato. E aí a Justiça entende que eu preciso falar que eu penso em ser pré-candidato. Então, atenção, Ministério Público Eleitoral, não estou dizendo que eu vou ser candidato, eu estou dizendo que, eventualmente, eu cogito, numa hipótese do pleito de 2022, eu estando filiado no partido político em pleno gozo dos meus direitos políticos, eventualmente, ter uma pré-candidatura à Câmara dos Deputados. Jornal da Câmara dos Deputados.